E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu, Manoelba. Como é que vocês estão, mano? Tudo bem? Tudo tranquilo? Eu vou gravar esse vídeo no estilo de live e nós vamos testar a atualização 2.2 do eFootball 2023, que foi disponibilizada agora há pouco. E eu estou testando aqui com vocês no Xbox Series S, mas eu vou colocar aí no título como PS4 e Xbox One, porque essa do Xbox Series S é uma versão que eu considero bem mais aproximada da antiga geração do que da nova, tá, rapaziada? E eu volto a soltar amanhã outro vídeo em que eu irei jogar no PC, que já é uma versão bem mais melhorada, que já é bem mais compatível com o PS5. Então podemos considerar dois testes, uma da antiga e outra da nova geração, já que são dois jogos que eu considero bem diferentes e quem joga no Xbox Series S sabe do que eu estou falando, né, rapaziada? Eu jogo mais no Xbox Series S porque é onde eu montei meu time, mas o do PC eu considero uma versão bem mais avançada do que essa aqui. Como vocês sabem, infelizmente os servidores ainda não estão disponibilizados, a atualização saiu agora há pouco, mas os servidores ainda não estão disponíveis, fechou? Então vamos jogar uma partida offline e vamos ver como é que está. Eu já instalei essa atualização, tá, conforme vocês estão vendo aqui na imagenzinha, e Fútbol 2023, então eu já estou com essa atualização baixada, tá, rapaziada? Então só vamos jogar uma partida offline e vamos tirar as nossas conclusões, tranquilo? Então vamos lá, vamos entrar aqui na partida offline e vamos fazer uma partida teste. Eu não sei se teve grandes melhorias, mas eu ouvi muita gente falando que sim, os gráficos não melhorou o quanto a gente esperava, porém, a jogabilidade melhorou bastante. E isso já é alguma coisa, né, rapaziada? Vamos lá, depois eu vou testar... Olha, mano, aqui temos uma porrada de seleções. Infelizmente os times aparentemente não tiveram nenhum mais seleções. Uma porrada de novos. Ó, esse Pisa Sport eu não sei se tinham, tá, rapaziada? Esse Monto eu não lembro se já tinha, porque eu não jogo muito em Fútbol, quem dirá entrar nesse modo partida rápida? Mas eu sei que a grande maioria aqui já tinha, pelo menos aqui pra baixo, tranquilo? E as seleções estão muitas aqui disponibilizadas, né, rapaziada? Deixa eu ver se já tem aquele modo semelhante à Copa do Mundo. Mas aqui não, né? Pelo menos aqui não, não sei como é que vai funcionar. Ó, o passe de partida, que é o que a gente falou ontem, né? Objetivos, a loja aqui também. Os servidores estão desligados, então não tem possibilidade da gente ver com mais detalhes. Provavelmente amanhã, né? Eu tô gravando esse vídeo às 11h03 e é dia 15. Então depois de amanhã, provavelmente, ou amanhã pela parte da noite, já disponibiliza os servidores pra nós. Veja, então vamos fazer a parte daqui autêntica mesmo. Não tem como a gente já fazer aquele modo genérico da Copa do Mundo, né, cara? Estamos aqui... Ó, Países Baixos, hein, mano? Top, hein, cara? O nome da Holanda, hein, cara? Beleza, mano. Eu vou fazer aquele jogo brabo. Vamos fazer um Brasil e França, ou Brasil e Alemanha. Brasil... Eu já vi muita França, né, cara? Espanha, será? Itália? Não, não vai ser um confronto de Copa do Mundo, né? A gente ainda também já vi bastante nesse futebol. Então, cara... Inglaterra. Vou botar Inglaterra, rapaz. Pra gente ver Inglaterra, que são duas seleções que eu tenho visto pouco. Eu quero muito ver como é que está. Os estádios temos bastante opção, hein, mano? Bastante opção. Não lembro de ter todas essas opções. Provavelmente eu estou muito tempo sem jogar, né? Mas temos bastante opções. Já tinha isso há um tempo, né, rapaziada? Essas opções todas não chegaram agora. Infelizmente, se eu fosse uma auto-partida rápida, eu nem tinha entrado, tá ligado? Olha lá, na MRV nem está feita, mas já está aqui. Mano, eu estou muito tempo sem entrar nesse modo-partida rápida, então eu nem sei dizer para vocês se esses estádios já tinham, por exemplo, né, cara? Mas vamos deixar no Maracanã mesmo. Eu vou botar aí outro estádio que eu não ouvi, que o Maracanã eu já vi algumas vezes. Vou deixar no estádio São Paulo, vamos no Morumba. Período, vamos botar de dia. Verão, ok. Clima. É, bastante opções, né, cara? Normal. Show. Acho que de rédeas estão as configurações. É, infelizmente, três níveis apenas disponíveis. Isso é uma barbaridade, né, cara? Só ter esses três níveis apenas disponíveis, né? Dez minuto. Tá show. Tá tudo correspondente. Bola só uma. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Aí estão entrando os jogadores da seleção brasileira. Graficamente, nenhuma melhora. Pelo menos aqui onde eu estou jogando, no Series S. É uma versão antiga geração? Não em si uma de antiga geração, mas, cara... Podia pronunciar uma versão antiga geração mais bem renderizada, tá ligado? Olha os uniformes da seleção. Todos os novos. Show. O gráfico não está nessas coisas, só o uniforme azul. A manga... É, cara, parece muito, sei lá, um 360, né, mano? E os uniformes da Inglaterra também atualizados, né, rapaziada? Como assim mesmo? O Arana ali ainda. Eu estava falando dos uniformes, mas eu nem tinha tentado ao Arana, né, cara? Que nem... Há muito tempo já não ia mais ser convocado e a Konami... Foda-se, tá ligado? Há muito tempo já, né, Konami? Mas ele está ali. Vamos ver como é que está a convocação da seleção brasileira, né, cara? Ó, ali mudou um pouco os placares. Mudou um pouco os placares. Ó, Ederson, Fabinho, Gabriel Magalhães... Marquinhos, Danilo... Rafinha, Fred, Neymar, Richardson, Paquetá e Arana. É, esses dois aqui estão errados, que não foram nem convocados. E o restante, o Santos... Show. Show que não tem nem o Alisson aqui. Eu não entendi o porquê tem um Santos e não tem um Alisson. Veríssimo. Léo Ortiz. Emerson, Royal. Ou seja, a Konami já errou em tudo aqui. Gerson, Douglas Luiz, Guimarães, ok. Coutinho é ok. Se machucou um dia antes. Cunha. Felipe, tá ligado? Nossa, a convocação do Brasil aqui está simplesmente bizarra, tá ligado? Bizarra. Nada de Antony. Nada de Vinícius Júnior. Pra quê, né, cara? Pra quê, né, mano? Bizarra, né, cara? Pedro, então, muito menos. Gabriel Barbosa. A Konami errou tudo, velho. É brincadeira, hein, Konami? Conseguiu errar tudo, hein, velho? Caramba, mano. E o Thiago Silva não está aqui. E tem o Léo Ortiz. Mano, é brincadeira essa convocação que a Konami fez, hein, cara? Vou ter que ir com o Gabriel Magalhães mesmo. Puta merda, mano. Vou botar o Bruno Guimarães aqui, ó. Ah, mano. Nossa, a escalação está bizarra, né, cara? Eu nem vi a da Itália. Da Itália, não. Da Inglaterra. Está bizarra a escalação, né, cara? Vamos ver a hora do jogo. Aí estão os jogadores com as músicas desligadas, tá, rapaziada? Por isso que fica mudo. Para não dar copyright. Aí, ó. Aí estão os jogadores da Inglaterra. O grande brabo. Xerifão da zaga Magui. Eu estou deixando a narração em português de Portugal também, hein. Eu acredito que não tenha melhora, mas aí eu não vou conseguir ver se teve melhora na narração. Mas eu acho que não, né, cara? Nem pensa em passar pelas brasas. Nem fecha os olhos. O tempo está... Olha, tem uma mudada ali nos... Os nomes, né? Gráfico eu não percebi melhor, rapaziada. Gráfico... É, os gráficos estão bem feios, né? Vamos pular aqui, porque senão a gente vai ficar muito longo, né, cara? Vamos lá, rapaziada. Olha lá, rolou a bola. Vamos ver, né? É, mano. Pior que de cima aqui parece estar um pouco mais bonito, hein, cara? Parece estar um pouco mais bonito. Antes as cores eram bem saturadas, né, cara? Eita, porra. As cores eram bem saturadas, né, mano? Agora as cores estão bem mais suaves. E eram tudo puxado sempre por muito alaranjado, né, cara? Agora estão bem melhores as cores. Vamos, Rafinha. É, cara. Eu estou sentindo que está um pouco melhor, velho, a jogabilidade aqui. Vamos ver se eu tenho mais controle da defesa, que é isso que eu mais me incomodava. Defesa monguinha demais. Aqui, é claro, que eu vou ter mais propriedade para falar nesse console, porque é o que eu jogo mais. Porque foi onde eu montei meu time, né? Ai, caralho. Se eu fosse um minuto antes, ia. Moro muito, hein, Neymar? Não tem nem como, né, rapaziada? Eu pensei até em fazer uma live. Só que não tem nem como eu fazer live, né? Tudo bem que tem bastante opções de equipes. Porém, né, cara? Boa. Olha isso. Porém, é cansativo ficar jogando só contra a máquina várias partidas em uma live, né? Ou para fazer uma live de 10 minutos, melhor fazer um vídeo. Bora. Ah, eu vi que também o que mudou, rapaziada. Foi o nome dos jogadores embaixo. Eita, porra, porque o cara caiu. Já aconteceu comigo algumas vezes e é bizarro o cara cair do nada. Mudou também a... Não a fonte, mas o barramento que fica o nome do jogador embaixo. Só que o meu está desligado, né, cara? Porque eu gosto de deixar desligado. Mas mudou. Daqui a pouco eu ligo para mostrar para vocês, mano. Neymar. Lucas Paquetá. Joga arrasteiro para as costas dos pesas. Tira o cruzamento. Solta para encontrar... Ai, ele... Mano, eu estou achando o jogo graficamente não está mais bonito. Mas as cores do jogo, tá ligado? Estão bem mais suaves, velho. A jogabilidade está bem legal. Olha lá. Essa jogada, provavelmente, eu não conseguiria fazer antes. Não sei como é que vai estar no online. Mas é uma jogada que... Aconteceu bem, né, mano? Algo que é inegável, né, galera? É que, apesar de tudo ser pior, a jogabilidade desse jogo é melhor do que o do PS21, né, mano? Mas todo o resto é pior. Isso eu vou concordar. Tudo, tá ligado? Tudo. Placar, gráfico, modos de jogo, conteúdo, tudo é pior. Mas a jogabilidade em si é um pouco melhor do que o do PS21. Isso é inegável, né, cara? Com os gráficos do PS21, esse jogo vai ficar show, hein, mano? Com os modos também, que para mim é principal do que gráfico. É o que faz o jogo sustentar por muito tempo. Olha lá, mano. A Inglaterra só toca na defesa, se bem que eu acho que se a Inglaterra jogar contra o Brasil vai ser a mesma coisa, hein? Olha lá. Agora é osso. Eita porra. Ô, Marquinhos. Caralho! E o bizarro, cara, querendo não ter o Alisson, a saga do Brasil está com o Gabriel Magalhães e o Léo Ortiz. E está sendo o Militão e o Thiago Silva, cara. Qual o sentido, mano? Não sei se é questão contratual ou se a Corami fez quem. Eles realmente acharam que ia para a Copa. Mas se eles acharam que eram esses jogadores que iam para a Copa, velho. Sinto muito informado, mas você não está acompanhando nem um pouco a seleção brasileira, hein, cara? Ai, caramba. Tem três zagueiros. Só um foi convocado, né, cara? Mas eu não sei se questão contratual implica nos jogadores que podem ser convocados aqui no jogo. Vai ser bizarro, né, mano? Você fazer uma Copa do Mundo com essa convocação aqui. Jogar aquele modo da Copa do Mundo com esses jogadores aqui. Vai ser legal que vocês vão poder fazer aquele modo partida online, né? Com seus amigos, com as seleções. É uma crescima, mas fazer aquele modo Copa do Mundo com essa escalação aqui é bizarra demais, cara. Espera um minuto que a Corami arrume, né? Amanhã talvez façam uma atualização ao vivo que arrume alguns jogadores, né, cara? Pelo aqui. Ai, rapaziada, nessa atualização não devem chegar times, tá? Chegaram praticamente todas as seleções por causa da Copa. E o estilo de licenciamento é bem mais simples, né, cara? Do que os times em si, principalmente do Brasil. Mas os times, cara... É difícil dar uma previsão, né? Talvez chegue em dezembro, né, mano? Olha isso, cara. Ah, pô, vai sair um gol, mano, nessa partida, cara. Foda, hein, mano? A ambientação do jogo tá legal, rapaziada. Pra você já seria bacana... Ah, isso daí não foi falta. As faltas toscas continuam, aparentemente. Deixa eu ver de novo. A camisa do Brasil tá muito feia, cara. Tá muito feia, mano, essa camisa do Brasil. Porque as marcas d'água da onça ainda não foi falta nunca, cara. Foi na bola. As marcas d'água da onça, que é sub-relevo, aí tá simplesmente uma impressão na camisa, tá ligado? A brasileira é uma camisa falsa. Tá muito feia, mas é, claro. É questão do gráfico, né, cara? Que não só as camisas, mas tudo é bem feio, né, mano? Infelizmente, hein? E vocês reparam que as melhores faces desse jogo são as que vieram continuadas do PES 21. Que é as que eles colocaram nova nesse fútbol, como o exemplo do Depay. São bem feias, cara. As únicas que têm alguma qualidade são as que já eram do PES 21. É, o jogo tá horroroso, né, mano? Acho que já... Olha isso, cara. Só porque eu ia elogiar, eu ia falar eu acho que já dá pra fazer uma... uma Master League divertida, né, cara? Difícil falar realista, né, cara? Dá pra se divertir, né, mano? Zero a zero no final do primeiro tempo. Vou fazer parte do segundo e eu já encerro. Mas no geral, rapaziada, por enquanto minhas opiniões são boas, né, cara? O jogo melhorou um pouco graficamente aqui onde eu tô jogando. Não sei se onde você joga você percebeu a mesma melhora que eu. Ou se eu for jogar lá no de noite vai ficar feio de novo, né, cara? De noite é mais delicado, né? Porque não é a luz natural do sol, que é um pouco mais fácil de ser feita. É as luzes holofotes. Então, normalmente, às vezes fica um pouco mais feio mesmo, né, cara? Isso foi faltão de cara! Porra, mano! Essas faltas são ridículas desse jogo. Eu dei o carrinho na bola, velho! Isso foi faltar onde, mano? Cara, essas faltas desse jogo são bizarras, velho! São bizarras, mano! Essas faltas desse pés, desse futebol é bizarro, cara! Essas faltas que o juiz dá, mano! Eu nem toquei no cara! O cara que tocou em mim, na real! Eu dei o carrinho na bola e o cara veio por trás e tropeçou no meu jogador! Foi falta minha! Porque, tipo, não é aquela falta... É falta bizarra, cara! Foda que agora me colocam um sistema que, tipo, qualquer contato, tá ligado? É falta qualquer contato, mano! Boa! Tipo, ter um contato... O que caiu vai sofrer a falta, tá ligado? Independentemente do que aconteceu. Isso que é foda, mano! Olha o uniforme! Olha os elevos da onça que ficou feio! Cara! Viro pra vocês, mano! Se eu capturar isso aqui e mostrar pro Thiago do passado falar... O Playstation 5... Ô, porra! O Playstation 5 vai ser assim, mano! Eu falo, não é possível! Cara, isso daqui é muito 360, cara! Olha isso! Ou no começo do PS4, no máximo, né, velho? O Neymar deu uma... Uma capengada lá esperando a bola chegar... Mas deu certo ainda! Porque é o Neymar, né? 1x0! Bom que já saiu o gol, hein? É animador! Boa! Está conseguida a vantagem! O treinador só pode estar contente com os jogadores! Claramente, eles perceberam o palco do jogo para a segunda parte! Ê, Richard! Grande classe neste corte na boca do golo! Não! Não consegue dar a volta a este adversário! Isso daqui é... Vamos falar, rapaziada, também que essa é a versão intermediária do jogo, né, cara? Que é a versão mais... Mais baixa, no caso do eFootball é claro, tirando os mobiles é o PS4 Essa é uma versão, tipo, intermediária que tem um pouco de melhora em relação ao PS4 e a versão do PS5 é superior a essa e a do PC Creable também É superior, né, cara? Então essa é uma versão meio termo, né, mano? Difícil falar se é antiga ou nova, né, cara? Só que eu acho muito bom a gente levar esse console em comparação às antigas porque... se tem melhora aqui, tá ligado? Acho que as mesmas melhores são não colocadas nas antigas É, foi falta, né? Eu quero dar uma segurada dar uma atrasada na minha corrida É É Comparado àquelas outras isso daqui foi super falta Vamos ver se eu tô afiado Show, hein? Depois dessa eu vou até encerrar, hein, rapaziada? O que vocês acharam desse jogo, mano? Eu vou encerrar porque o jogo já tá com 17 minutos eu acho que eu já especifiquei bem o que eu achei Mas o que vocês acharam? O gráfico melhorou um pouco Pouco pra mim Melhorou, vamos dizer, que 10% do que era antes ou um pouco mais uns 15, vamos ser honestos uns 15% do que era antes dessa atualização É pouco demais Mas dá pra ver que as cores foi o que mais me agradou A textura e a qualidade de pixels ainda tá bem fraca A qualidade do jogo É assim Não sei explicar pra você, mas Tipo, a qualidade do HD, entendeu? A qualidade da imagem Ainda tá bem embaçada e tá com a qualidade bem fraca, né, cara? Mas as cores me foram o que mais me animou no estilo gráfico A jogabilidade eu achei legal É claro que eu quero ver muito quando eu for jogar online porque quando eu joguei em uma versão que eu nem lembro qual foi Offline tava maravilhoso Cheguei no online tava meio uma porcaria, tá ligado? Mas no geral é isso, rapaziada O que vocês acharam? Você que testou ou você que assistiu o vídeo? Deixa aqui nos comentários Ficando por aqui, rapaziada Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou!